Oiê! E aí? Como vai você? Aqui está tudo bem! Estou eu aqui sabe o que galera? Minha filha hoje está indo para o acampamento dos adolescentes na nossa igreja E está essa baguncinha aqui, trouxe tudo para a sala para estar arrumando a mala dela Os quartos estão muito quentes, o Heronizão está aí gente, está estaluzando tá falando só é um só para cada um mas vamos dar graça né aqui é o condom mais fresco da casa e aí eu vou ouvir um barulhinho no fundo é o celular e é o celular é o ventilador tá bom gente eu vi um barulhinho aí no fundo aí atrapalhando alguma coisinha é o ventilador aqui ligado e aí eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou tomar a mala dela porque que ela vai levar como é que vai ser as programações lá e eu vou estar mostrando para você fica comigo se inscreva no meu canal se não é inscrito ative o sininho das notificações deixe seu like e compartilhe comente que isso vai ser bom para nós tá bom fica aí comigo não me abandona então gente vamos tá arrumando aqui essa mala e aí como é que eu fiz olha eu fiz uns bolinho entendeu rolinho né que eu fiz aí aqui tem um short e uma blusinha né tá indo para um sítio e tem piscina aquela coisa toda e vai ter muitas brincadeiras né gincana então tem que ter roupas confortáveis também né aí no caso aqui outro conjuntinho entendeu gente eu fiz tudo assim ó eu montei entendeu ó a blusinha uma blusinha aqui uma blusinha é regata né aí eu vou colocando assim os bolinhos entendeu isso aqui é a roupa de dormir também coloca aqui aí tem festa vai ter festa lá também aquela coisa toda então ela vai levar esse vestido aqui ó ele é lindo esse vestido esse aqui é o outro look que ela preparou né a gente tava separando uma blusinha xadrez suspensório e uma saia florida essa vai ser a roupa dela é como é que fala mesmo gente é a roupinha brega dela ela vai vestir junto com o tênis eu acho que ela vai colocar um tênis amarelo entendeu e aí ó dá uma enroladinha aqui aí eu coloco desse jeito tá com bolinha o rolinho e vamos lhe dar só com essa calça aqui não sei se ela vai voltar aqui ela chega não vai voltar no domingo né eu não sei se de repente ela volta com essa calça com essa blusinha né caidinha eu acho mais prático quando coloca a mala quando faz esses rolinhos eu acho mais prático uma blusinha branca eles pediram pra algum evento lá que vai ter que é a gila branca e ela vai levar então essa calça xadrez com essa com essa blusa branca né essa outra roupinha aqui ó base com essa blusa branca eu tô fazendo montando já os looks pra ela vestir tudo já o bolinho já o bolinho já o meio de falar bolinho né o que que é isso gente mas é isso vocês tão me entendendo né ainda tô na dúvida se vai vai essa mochila ou se vai aquela outra bolsa aqui essa outra bolsa aqui ó entendeu eu ainda tô vendo ainda que é o conjunto da mala né aí vamos lá aqui a pasta e a escova aqui a garrafinha dada pra levar aí aqui também eu coloquei tudo assim ó os biquíni é biquíni mas vai colocar o short por baixo entendeu vai vestir short como é um evento evangélico então eu acho bacana tá com um shortinho é assim mesmo então eu tô três biquínis e três shorts que eu tô mandando ela escolhe qual que ela vai usar com cada biquíni né entendeu essa é a minha organização da mala da minha negra deixa tudo assim enroladinho vai aparecer é por isso que eu tô fazendo assim fazendo assim colocar só uma saída em praia pra sair da piscina que eu ia colocar sei lá pra almoçar pra alguma coisa assim né então eu vou tá mandando numa só transparente ela ia toda aquele furinho né aqui tá indo né as peças íntimas né falsinha retoque aí eu coloquei nessa bolsinha aqui ó que já me facilitou já né vai dar pra colocar também até o biquíni vamos colocar deixar aqui nele já vai limpar aqui vai colocar o biquíni nessa parte aqui da bolsa né a gente coloca o chinelo esse chinelo que ela vai levar e ela vai levar esse tênis né pra uma das festas que ela vai participar vai em tênis até colocar uma menina aqui pra ela né vou postar que assim vai ficar melhor tá vendo isso aí rolou a toalha gente uma toalhinha de rosto pra ela outra toalhinha pra ela tá levando na bolsa na mochila o irmão tá ajudando essa calça aqui não vai não essa calça não vai vamos mandar o casaco né gente porque vai porque amanhã tá dizendo né amanhã é sexta e ela tá indo hoje quinta-feira daqui a pouco eu tô saindo de casa pra levar ela pra igreja levar um casaco porque amanhã vai chover né não sei mas sabe como que é mãe né vamos se precaver não custa nada né um boneco agora precisa né a garrafa já vai na mochila essa aí não vai não essa coelha não vai não e aqui tá agora deixa eu ver a bíblia a mensageira doei agora vamos peraí então gente vamos tá organizando aqui agora os produtos que ela vai levar né o uso pessoal condicionador shampoo vai levar dois cremes desse daqui porque ela tem muito cabelo né são quatro dias que vai ficar lá então melhor assim as coisas dela vai ficar então assim né Davi Davi tá pensativo que vai ficar sem a irmã então vai ficar as coisas aqui isso aqui vai dentro da mala isso aqui vamos ao jeito vai ficar dentro da mala mesmo vai ficar no lado de fora não aqui tem o outro lado né vem aqui ai gente filmar e mostrando as coisas é muito difícil peraí já volto e a maquiagem isso aqui foi a bolsinha da maquiagem que vai dentro da mochila então pegadeira todas em cima algumas maquiagens dela né vamos colocar tudo aqui organizar ela tá se arrumando por isso que ela não apareceu até agora aqui ela tava com hidratação no cabelo e ai já tá quase na hora da gente sair né eu vou colocar nessa mochila aqui agora vai assim remédio pra dor de cabeça vai esse remedinho aqui pra garganta melhor prevenir né vou colocar as fregaduras aqui uma toalhinha né caso não tá aqui alergia dela não tá aqui alergia o álcool aqui vai precisar o álcool aqui vai ter que colocar pra colocar aqui o dinheiro pra ela levar a água a garrafinha pra ela beber água até dentro do ônibus né isso aqui deixa aqui que eu vou colocar o dinheiro daqui a pouco quero dizer pra vocês que a Sarah é uma menina guerreira ela tá indo nesse acampamento ela determinou ela falou pra Deus que queria muito ir e eu falei pra ela entrega no amor de Deus e como ela tem uma intimidade com Deus muito profunda isso é bom todos nós termos né ela entregou na mão do Senhor a vontade dela de ir e e tudo surgiu assim eu com muita força de vontade que ela fosse o pai dela ela começou a vender trufas o líder dela o líder dos adolescentes deu trufas pra ela vender pra ela conseguir arrecadar o dinheiro do acampamento e assim tudo aconteceu Deus ele deu ferramenta para que ela realizasse o sonho dela e estamos felizes que ela está indo né é é muito gostoso nessa fase né de 13 anos que ela fez 13 anos de estar curtindo um pouco né e aprender mais as coisas de Deus e ela está indo o restante que faltava pra ela ir pro acampamento nós pagamos pra ela ir e é isso é muita muita alegria né e os tios tudo com vontade ânimo força pra ajudar comprando trufas até mesmo presenteando ela pra ela poder estar indo no acampamento isso é maravilhoso isso é muito bom voltei com a minha princesa já arrumada oi olha o look dela peraí ai meu negocinho que tá atrapalhando eita não repara aqui os fundos não que tava passando roupa essas coisas aí coisa de dona de casa e é isso estamos indo ali na igreja pra levar ela e vou mostrar pra vocês lá um pouquinho lá tá bom fica com a gente aí eu já ia falar isso o pai tá apavorado querendo ver a filha né vamos ver se ele vai chegar a tempo pra ele poder ver a Sarah despedir dela vou ficar que nem filme ele correndo assim e eu entrando no ar e beijando eita então é isso gente fica conosco fica aí o pai chegou a tempo olha aí o pai já chegou o primeiro noite das crianças vim na correria enfrentei de tudo pra chegar até aqui eu vou ficar na hora lá minha adolescente filhota é isso aí daqui a pouco estamos saindo daqui gente tá calor aqui mas o negócio tá tá quente demais muito calor tchau tchau filho oi gente voltei hoje já é domingo seis horas a hora do nosso culto e nós vamos estar indo pra receber a nossa filha adorar o senhor né com certeza buscar a nossa filha que ela vai chegar lá e eu vou mostrar pra vocês fica aí com a gente que a gente também vai fazer uma recepção pra ela aqui fizemos aqui um negócio especial aqui pra ela empadão e é isso aí que ela gosta de empadão é isso aí galera tá bom gesto daqui a pouco estamos juntos novamente tem uma esperança em mim Deus do meu amor amor que sempre me encontra sempre me encontra Seja exaltado 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 Seja exaltado